Não estou disposto É esquecer teu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que eu sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Joga suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.